Olá pessoal, muito boa noite a todos. Aqui é o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal, o Alerta do Tempo. Teve uma repaginada porque eu estava analisando outras regiões que não fazem parte da região sudeste, outras localidades, melhor dizendo. Mas está tudo certinho, informação é o que vale. Vamos dar uma olhada aqui. Frio, chuva e secura. Mais uma previsão realmente acertada, principalmente para isso aqui. Frio e chuva. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens de satélite. Vamos lá. Aliás, antes nas precipitações, depois a gente analisa de satélite. Vamos lá. Olha só. Então, de 18 milímetros, parará. Vamos dar uma olhada aqui. Choveu bastante na região sul, conforme o prometido. e com rajadas de vento, tá? Com rajadas de vento, que chegaram a 100 quilômetros por hora. Lá em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, 110 quilômetros por hora, mais precisamente falando. E com muita chuva, em soledade, 87 milímetros. Então, todo esse avanço desse sistema causou muita instabilidade, chegando na madrugada de sexta-feira, com eventos de chuva forte, os vendavais, muitos raios entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, a frente fria em formação trouxe nuvens de grande desenvolvimento vertical, tá? E com aquele topo frio, né? Um topo frio, né? De menos 70 graus. Aí, deu realmente cúmulos nimbos e dá de chuva forte e volumosa, como se esperava mesmo. Agora, quando a gente vai aqui, ó, para a temperatura, aí é que a coisinha fica um pouco mais... Deixa eu colocar aqui, no dia 18, fica um pouco mais complicado. Olha só, Porto Alegre, 7 graus, dia 18 aqui, ó, tá? 21 horas colocando. Então, tá? Vou tentar avançar um pouco mais, ver se ele consegue. Colocar aqui 23 horas, né? Criciúma dando 6 aqui, ó, 6 graus em Porto Alegre, 3 em Santa Maria, passo fundo entre 3 e 4 graus, mas é isso mesmo, né? Previsão de muito frio, isso foi alertado aqui, né? Podendo aí, com temperaturas negativas na serra e algumas regiões, pode variar entre menos 1 e menos 4 graus, né? Na Grande Porto Alegre, é... Tardezinha ali pode dar 13, 16... entre 13 e 16 graus. Agora, esse frio, essa temperatura na região sul, continuando aqui na região sul, com essa massa de ar polar na retaguarda, que foi alertado precisamente aqui no canal, limpando o tempo, né? Um sistema de alta pressão, e pode provocar geadas. Pode sim, tá? Ela atinge o ápice, essa massa de ar polar, justamente amanhã, em Domingão, tá? Então, pode vir acompanhado de geada. A temperatura pode baixar 5 graus na grande maioria das áreas, entre a campanha e o oeste, a mínima pode ser de menos 1, tá? Só para elucidar aí vocês. A temperatura, como resultado da passagem da frente fria, da massa de ar polar, etc. Entre Santa Catarina e Paraná, o tempo segue úmido, com muitas nuvens, e pode chover. Então, como resultado, não é aquela chuva, nada agora muito expressivo. Entre 7 e 9 graus Celsius, tá? Por exemplo, entre Santa Catarina e sul do Paraná, com uma tarde muito fria. Muito fria mesmo, tá? Então, o domingo, realmente, vai ser muito gelado. Muito gelado mesmo, tá? E é aí que pode ir abaixo de zero, tá? Entre menos 1 e menos 4 graus, tá? Na região de serra e por aí vai, né? Então, tem que ter uma atenção extrema aí para essas regiões, tá? Para essas regiões aí. E essas áreas de estabilidade associadas ao avanço da frente fria, tá? Elas já atuam na região sudeste, né? Na região sudeste, chove aqui no Rio de Janeiro, tá? As temperaturas também já caíram um pouco. Então, essa nebulosidade sobre o Brasil, tá? Essas áreas de estabilidade, né? Com essa grande frente fria, espalhando nuvens de chuva. O oeste e sul de Mato Grosso, né? Sul do Mato Grosso do Sul também, tá? Demorando a carregar aqui. Agora sim, as imagens de satélite, demonstrando justamente o avanço do sistema, tá? Agora sim, demonstrando aqui o avanço da frente fria, tá? A massa de ar polar na retaguarda, ou seja, atrás dela. Essa imagem que eu queria focar para vocês. Então, vocês podem notar aí, né? Grande nebulosidade pegando o oeste e sul do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná. Então, finalzão do sábado aqui, a frente fria avança um pouco mais sobre o sudeste, o centro-oeste do Brasil. Muitas nuvens, a chuva segue no Rio de Janeiro, reforçando parte de Minas, Goiás. Então, estimula a formação de nuvens carregadas até aqui, ó. Tá? Rondônia, Acre, tá? Vai pegar, vai influenciar bastante, tá? Vai influenciar bastante. Então, massa de ar polar, né? Que vem com essa frente fria, já provocou acentuada queda de temperatura na Argentina, no Uruguai, Paraguai e no sul do Brasil. E no sul do Brasil. Nas outras regiões, por exemplo, podemos citar aqui nuvens carregadas que crescem sobre o norte do país, né? Onde há concentração de ar quente e úmido. E na costa leste do nordeste, entre Sergipe e Pernambuco, tá? Entre Sergipe e Pernambuco, né? Com a umidade ali avançando, né? Com a umidade avançando. Então, pra amanhã, o negócio vai ficar mais ou menos desse nível aí, tá? A chuva persiste no sudeste, tá? Chuva persistente aqui no sudeste. Um destaque fica para o Rio de Janeiro, tá? Podendo ter algumas pancadinhas de forma moderada, tá? Moderada. Pra hoje, dia 18, alerta de mar agitado no litoral do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina também. Temporais lá pelo Acre, fronteira de... Opa! Fronteira de Mato Grosso. Cliquei ali, ele fechou, agora abriu. A fronteira de Mato Grosso, Rondônia com a Bolívia e norte de Roraima. Então, tem chuva forte também pra Lagoas, ou a Grécia de Pernambuco. Aqui, ó. Aí nós podemos abrir até as precipitações. De hoje pra amanhã. Então, vocês podem notar aqui, ó, a direção dos ventos adentrando aqui, ó. Então, quando fala aqui, ó, Sergipe, né, Alagoas e na Grécia de Pernambuco, vocês podem notar aqui pelas imagens da parte de precipitação. A parte de precipitação. Mas o alerta mesmo maior fica por conta da região sudeste. A região sudeste aqui, ó. parte de São Paulo, Rio de Janeiro aqui, o litoral, né, com, pode ter uns raioszinhos, mas o vento por vezes forte em São Paulo, exceto aqui na divisa com o Paraná, tá onde eu tô aqui com o cursor do do mouse. Lembra, o Rio de Janeiro, sul de Minas, Lula da Mata Mineira, Triângulo Mineiro, o sul de Goiás, extremo norte, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, centro e sul de Rondônia, ali a parte do centro-oeste do Acre, extremo sul, o oeste do Amazonas e etc. Pode ter chuva moderada a forte, tá. Agora, o ar seco, o senhor falou do ar seco, o ar seco tá aqui, tá. Pegando, aí os níveis de umidade realmente entre 30 até 20% no centro e sul do Maranhão, do Piauí, Tocantins, Goiás, extremo norte do estado, no centro norte de Minas Gerais, Vida do Espírito Santo com Minas também, tá. Atenção aí ao pessoal alérgico, porque esses níveis de umidade não são bons, não, tá. E depois, realmente, ainda com a atuação aqui da frente fria, vou abrir o satélite de novo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho pra vocês verem aqui, ó. Então, vocês estão vendo aqui, esse cobertor de nuvens aqui, né, o avanço da frente fria, a massa de ar polar vem na retaguarda. Então, ela começa a ganhar força no domingão aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro. Temperatura aqui também já tá em queda, tá, mas começa a ganhar força. Então, lá pra segunda-feira, realmente, um sistema de alta pressão ganha força, né, então, a umidade do ar, ela vai lá embaixo com o avanço dessa massa de ar polar ou o sistema de alta pressão. Eu tava vendo aqui algumas áreas atingindo a pressão atmosférica de 1.024 hectopasquais, tá, o HPA. Mas é esse o recado, aqui também a gente consegue ver nuvens, tá, muita nebulosidade, conforme eu falei, muito nebuloso mesmo, olha só o que tem de nuvens aqui, tá, tá vendo só? Apesar que aqui tá 15 horas, vamos colocar aqui a estimativa pra 23 horas, né, muita nebulosidade nessa região toda, olha só como é que tá o sudeste aqui, tá vendo? Pra domingo, o domingão aqui, também, olha só, grande parte do Brasil coberto de nuvens, tá, de nuvens. A precipitação realmente, ela começa, opa, a precipitação realmente, vocês podem notar, que no sul do país, essa precipitação começa a diminuir, né, a diminuir, e atuar muito no sudeste, por causa da, da frente fria, tá, do avanço da frente fria. Vocês podem notar, até a mudança, eu gosto de enfocar, o enfoque muito nisso, nos ventos, né, então hoje, dia 18 aqui, vamos voltar aqui, olha só a direção, como muda dos ventos, tem muita umidade adentrando, hoje, nós tivemos ocorrência de nuvens pesadas, tá, como as chamadas, é, cúmulos nimbos, né, as famosas cúmulos nimbos, mas, para a região sul, realmente, já começa a dar um, uma, uma amenizada, né, vamos dizer assim, tá, uma amenizada. É, muitos abordaram comigo aqui, de forma direta, a parte de produção, essas geadas, realmente, podem vir a prejudicar, o, como é que se diz, plantio, né, parte de algodão, ali, maçãs, né, aí, já pegando a parte de Minas Gerais, ali, prejudicando o café, né, no sul, também, não pode esquecer das uvas, há previsão de geada amanhã, por exemplo, para Rio Grande, tá, no, no Rio Grande do Sul, tá, podendo chegar a dois ou três graus, aí, o, o amanhecer, tá, o amanhecer, então, tá, tá, feito o, o registro aí, ah, professor, vai me dizer que tem outra frente fria a caminho aí, tô monitorando, né, é, vamos ver aí como é que ela vai se comportar, e qualquer, qualquer atualização, é só vocês acessarem aqui o canal, se inscreverem, compartilhar bastante esse vídeo, deixar aquele like bacana, quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição, se cuide durante a pandemia, e, você está no alerta do tempo, tá, se inscrevam também, lá no Ciência e Meio Ambiente, tá, que é o meu outro canal, tá, o conteúdo top, conteúdo com qualidade, veracidade, seguindo a verdadeira metodologia científica séria, vocês só encontram aqui, no alerta do tempo, e lá no Ciência e Meio Ambiente, forte abraço, tamo junto, e segura o frio.